Bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Poco do momento, estamos em Leiria saindo pra mais uma viagem, saindo de casa Vamos deixar Leiria pra trás em busca de mais, mais uma aventura Em busca de mais uma viagem aí Essas viagens e precisamos seguir em frente, é o nosso trabalho Sejam bem-vindos aqui, nesse momento, 8h30 da manhã Aqui em Leiria eu vou aqui na zona industrial porque eu vou trocar de reboque, trocar de carreta Eu preciso desatrelar o meu reboque e engatar no reboque de um colega Que já estava carregado pra ir de viagem E o caminhão avariou saindo aqui de Leiria Então ele teve que, nem tinha deixado ainda a cidade pra trás Então teve que parar, vai levar o caminhão na Scania E a carga dele, né, já está um pouco atrasada, mas agora eu vou engatar no reboque dele E vou seguir viagem com a carreta dele A minha vai ficar Depois, provavelmente, ele deve ir viajar com a minha Aqui, pra quem conhece a região de Leiria Eu vou ali na Scania Aqui por trás da Decathlon Tem a zona industrial de Leiria E a Scania tem a autorizada da Scania O caminhão vai pra lá, pra autorizada da Scania E eu vou trocar o reboque lá Eu sei que ele está carregado pra República Tcheca Eu sei que tem carga pra República Tcheca Só que me parece que também tem, antes, uma descarga na Alemanha Então vai ter que descarregar uma, alguma coisa na Alemanha Então, no mínimo, são duas entregas Pelo menos, nisso tudo, eu já saio daqui de Leiria Já daqui direto, né Não preciso ir carregar Se não, eu teria que ainda ir carregar Ou na região de Lisboa Ou na região do Porto Ou aqui mesmo, na região de Leiria Tem muita, muita, muita empresa aqui De vez em quando, já carrego aqui nessa região mesmo E quem conhece aqui a zona industrial de Leiria Ali do lado esquerdo é a Scania Aí na esquina Ó, o caminhão do colega já deve ser esse à direita Aqui, quase na esquina do lado direito É esse aí mesmo Ó o reboque aí Desse lado direito aqui Vamos esperar Vamos engatar nesse aí Eu acho que eu vou deixar aqui do lado direito Esse meu Aqui do ladinho direito Dá espaço Tem que dar Pessoal Na hora da troca lá Eu tive uns probleminhas técnicos Não consegui mostrar pra vocês O desengate do meu reboque E o engate do reboque do colega Que eu vou de viagem Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas características E explicar um pouquinho Sobre implemento Sobre carreta Sobre reboque E acompanhe o vídeo até o final Porque no final do vídeo Eu tenho um recadinho especial pra todos De grande importância Esse é o reboque do colega Que eu engatei pra seguir viagem Ele basicamente é igual O que eu ando Por quê? Porque eles são da mesma marca Apesar de existir várias marcas De reboques De carretas diferentes Vários tipos de implementos Algumas pessoas que são mais leigas E não entendem muito Sobre transporte de cargas Pensam que Esses implementos São todos iguais Os reboques As carretas São todos da mesma marca É tudo igual E não é Existem várias marcas Vários modelos Pra cada tipo de segmento De carga Existe um modelo A empresa que eu trabalho Opta Por usar Uma marca só De reboque O meu patrão Ele dá preferência Por usar Crone As empresas Tem empresas Que tem preferência De marcas Já existem empresas Que não Utilizam Só uma marca Utilizam Várias marcas Esse reboque É o mesmo modelo Do que eu ando Única diferença É que esse aqui Ele é mais novo O que eu ando Ele é 2015 E esse aqui É zero bala 2023 Foi recém Comprado É desse ano Esse reboque Então tá Bem novo Mas ele é basicamente Idêntico ao meu O que muda As caixas Aqui Essa caixa É um pouco maior Do que a minha A minha As duas São Desse mesmo tamanho Então essa aqui É um tamanho menor Do que essa A minha As duas São do mesmo tamanho Do ano Da minha Pra esse aqui Mudou um pouquinho A configuração Aqui dos puxadores Aqui também O bidão Bidão de água O corote Uns fala corote Uns fala bidão Eu sempre falo As nomenclaturas Pessoal Tanto como se fala No Brasil Como se fala Em Portugal Então o meu Fica mais baixo Então a pessoa Pra pegar Apanhar água Aqui Tem que ficar Mais agachada Aqui ele já tem Uma altura Melhor Né Já tá mais alto Então a pessoa Não precisa se abaixar Tanto A manivela Também Aqui das patolas Dos pés Do meu É um pouco Diferente Tá vendo São características Que apesar De serem Da mesma marca Mudam Um pouco Os lameiros Aqui Os parabarros Basicamente São iguais As fivelas Da lona Também São bem Bem parecidas Eu tenho um vídeo No canal Onde eu mostro Várias marcas De carretas De reboques Na Europa Uma das marcas Mais conhecidas Aqui nesse transporte De lona E dos frigoríficos São as Schmitz A marca Schmitz É talvez A líder de mercado No segmento lona Cider E no segmento Frigorífico Mas a Crone Também Ela É uma marca Muito utilizada Como eu disse Tem empresas Que preferem Uma marca Tem empresas Que usam Várias marcas Tem Lacy Trailer Tem uma série De marcas As vezes Por conta De manutenção Por facilitar A manutenção A empresa Opta Por uma marca Só O que muda Um pouco Nesse reboque Aqui É a parte Traseira É um pouco Diferente Daquela Da que eu ando Aqui como Essa Esse reboque Essa carreta É mais nova É A marca Já atualizou Bastante Esse painel Painel de iluminação Onde tem as lanternas O para-choque Também Muda Mudou bastante O modelo O modelo Do meu Ele é um para-choque Mais largo Vem até Um pouco mais Embaixo Esse é um pouco Mais fino Talvez esteja Um pouco mais Bonito Assim Em termos Estético Em termos Estético Vamos abrir A porta Aqui Nossa Está macio Super macio Dá para abrir Com uma mão A parte De dentro Também É bem parecida Com a minha Tirando que Essa aqui Está tudo Novinho As réguas Ainda estão Brilhando Quase Nenhuma Está amassada Tudo Muito Novinho O assoalho Também Está Zero bala Pô Alguns meses De uso Só O patrão Acho que pegou Ela em março Então tem aí Dois meses Dois meses De uso É É isso aí Um reboque Zero bala Bem novinho Dá gosto Andar Um implemento Novo Tudo que é novo É bom Tudo freio A disco Os travões A disco Tudo que é novo É bom Marca Crone É uma marca Muito conhecida Aqui na Europa Assim como no Brasil Também Tem diversas marcas Fakini Randon Não me vem a cabeça Mas as principais Que eu me lembro É a Fakini A Randon Mas existe várias marcas No Brasil também E aqui na Europa Não é diferente A líder de mercado Penso eu ser a Schmitz A minha também Não tem essa caixa plástica Né Esse baúzinho aí Para Para guardar Cintas Catracas A minha não tem Isso tudo É opcional pessoal As caixas metálicas Que eu mostrei Ali do lado direito Que serve Bem para você Fazer uma boa Caixa cozinha Montar ali Um gabinetezinho Para você Preparar sua caixa cozinha O pessoal pergunta Se pode fazer caixa cozinha Eu falei Pode Aqui pode usar Muito caixa cozinha Mas tudo isso é opcional Né O fabricante Ele monta Ele configura O implemento De acordo Com o cliente Por exemplo Essa caixa Essa caixa plástica Aqui mesmo Né Se o cliente quiser Manda pôr Se não quiser Quiser diminuir os custos Manda tirar E aqui as válvulas Né As válvulas De Para Baixar A traseira Ou suspender É É um pouco diferente Da minha também Eles atualizaram A minha tem Um Um Engate Para trás Aqui Que você estabiliza Essa aqui Não precisa Puxar Para trás Ela Nessa posição Ela já Fica estabilizada Né Freio estacionário Cada marca Utiliza de um jeito Aqui Para suspender E baixar O O primeiro eixo Mas cada marca Às vezes Você pega aí Numa Leci trailer Aqui já pode ser Um pouco diferente Mas isso é configuração De acordo com as marcas E para quem ficou Até agora no vídeo O recadinho É que sábado Tem live Pessoal Conto com a presença De todos É Sábado Live Entre a tarde E começo da noite Ainda não tem o horário Definido Eu vou postar Na aba comunidade O horário da live E também Vou deixar Na notificação Do próprio canal Por isso Ativem o sininho Das notificações Para vocês saberem Os horários Da live Normalmente Eu faço lives Aos sábados Então sábado Agora tem uma Bela de uma live Para a gente Bater um papo Passar informações Para vocês A gente trocar Aquela ideia Sempre bom Informações A respeito Do transporte Pessoal Espero que tenham Curtido o vídeo Deixe um super like Quem não foi inscrito No canal O que tem que fazer Tem que se inscrever Para acompanhar conteúdos Como esse Toda semana Muito conteúdo De diversos assuntos Relacionados Ao transporte Eu vou ficando Por aqui Um grande abraço A todos Até o próximo vídeo Eu vou Obrigado.